Atenção, baixou 300 mil no valor da casa, de campo com 6 hectares no Vale do Caí. Atenção, executivos e apaixonados pelo campo, vendo a casa de campo perfeita com 6 hectares. Propriedade rural perfeita, completa, topíssima. Lugar lindíssimo, tranquilo, sossegado, sem roubos. Para descanso, recarregar as baterias, ou produção. A residência tem 220 metros, 4 dormitórios com porcelanato. 3 galpões, 2 para ovinos, e 1 para confinamento de bovinos. Galpões com piso ripado para evitar doenças nos ovinos. Muita água, poço artesianos, 2 azudes com criação de tilápias. Cercas externas novas, internas com cerca elétrica. Você quer qualidade de vida? Aqui está a sua casa de campo. Local aprazível, cheio de encantos. É tudo de bom. Construído com esmero e muito capricho. Show de propriedade. Localizada no município de São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul. Valor 1 milhão e 500 mil. Agora 1 milhão e 200 mil. Tratar R.E.S. Fazendas. Zap 5199-7147-429.